O próximo adversário do São Paulo na Copa Sul-Americana, o Boca Juniors. Boca Juniors e São Paulo vão repetir pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana a final da Recopa 2006 vencida pelos argentinos. Por enquanto o jogo não tem ainda muita repercussão aqui em Buenos Aires. O Boca está mais interessado em resolver a novela Riquelme. O jogador que pertence ao Vila Real da Espanha quer ficar na Argentina, mas por enquanto não houve acordo. O que é certo é que o Boca vai querer manter a invencibilidade contra equipes do Brasil. Nas últimas nove vezes em que cruzou com times brasileiros em competições mata-mata, deu Boca. No dia 11 de setembro, o São Paulo vai ter a chance de acabar com esse retrospecto. Não na Bomboneira, aqui na capital, mas em Salta, ao norte do país. É que um acordo feito com o governo da província de Salta, especificamente para esta competição, permite ao Boca mandar seus jogos por lá. E é uma chance para os torcedores do interior verem bem de perto o time mais popular do país. Ari Peixoto, de Buenos Aires, para o Globo Esporte.